Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de jogo de hoje vamos jogar aqui o nosso Fortnite na nova atualização Tá aqui o sistema medindo aqui o FPS, também a temperatura e a memória RAM, beleza? Então aqui vamos ver um pouquinho da nossa configuração pessoal Vamos tentar os gráficos, o FPS mais alto que a gente puder Tá, vamos tentar aqui bater perto dos 90, vamos ver se a gente consegue Estamos aqui, então ele vai na resolução baixa, vamos colocar aqui no 75% que é o indicado E aplicar, boa, vamos lá jogar então no modo sem construção para a gente ver como é que fica, beleza? E assim que iniciar o jogo a gente já volta pessoal com o vídeo para vocês terem uma noção Voltando aqui galera, vamos agora então para a nossa gameplay E aí Me posicionei melhor pessoal A gravação que ela fica bem, o botão fica bem em cima ali, eu não consigo enxergar Tem que olhar por cima, tá? Agora vai O cara aqui O cara já está com Um escudo e com tudo né galera O cara já está com tudo O tiro está comendo solto aqui Chegou nos 84, vocês viram ali galera? Olha o FPS, ele é 84, cara Tem cara aqui em cima aqui Opa Mais um Vou para o saco Cadê os caras? Onde que eles estão? Onde que eles estão? Que dá para mim Colocar um escudinho aqui ainda hein galera Cadê ele cara? Não é possível cara Eu não estou ficando cego dos olhos galera Cego dos olhos Ele está vindo aqui Aí lá Boa Menos um já era né galera Bom galera O FPS Aparentemente Está rodando Super bem né Tem aqui A extravamento Tem aqueles Travamento tá Lembrando que eu estou Baixando o joguinho Em segundo plano aqui Até tive que dar Um cortezinho Ali atrás Porque não teve jeito Vocês viram a configuração Que eu pus lá Opa Aqui não sobe cara? Mas que bodega hein Vamos jogar esse aqui fora Vamos pegar esse Vamos nos alimentar Desse escudo aqui né Sem querer Eu apertei o Holograma Pega Vamos ver se nós Já achar alguém Ah galera Deixa eu falar pra você também Tá acontecendo um probleminha Tá vendo que a rede Tá com problema? Às vezes com travamento Também é da rede Tá? Um lagzinho Alguma coisa Nem sempre é do jogo Do celular Tá? Tô numa parte aqui Que a minha internet Aparentemente Não tá legal Tá vendo que tá dando lag Então Não tá legal Um pouquinho aqui Na parte que eu tô Tá? Mas O teste Que a gente tá fazendo Até que Tá indo bem Tem um cara aqui Cara Tá vendo que tem aqui em cima O simbolozinho aqui Deixa eu ver se eu abaixo aqui Aqui ó Tá vendo? É um problema na internet Não é nem do Do celular Ou do jogo Tá? Aí dá esse travamento mesmo Aí tá dando pra jogar aí ó Mais de 10 minutos Que eu tô jogando O vídeo No 10 minutos Que eu já tava jogando antes Tá? E o FPS A esbeira ali ó Chega muito próximo Do 90 Chegando Já chegou a bater 90 Ali né Vamos ver que tem Nesse baúzito E essa arma Malucona aqui hein Doideira Vamos ali no airdrop Só que ninguém pegou Temperatura 44 Onde que tá esse drop hein Opa Ah eu acho que tá ali Onde ele tava Cara O que que cês acham? Oh rapaz Tem coisa boa hein O cara tem coisa boa galera Ixi Tem alguém aqui? Acho que tem alguém aqui Aqui Vamos ver o que que tem aqui Uma asa Ó Aí sim galera Vamos visualizar se tem algum inimigo Na área Ele tem uma rede Wi-Fi Também ó E eu ali perto Eu acho que não tem Deixa eu voltar aqui Tá vendo essa mudança de cor Pessoal É do vídeo tá Que eu tô clicando aqui Pra É Pra dar um Como é que fala Um foco Aí tá acontecendo isso Tá Mas tamo indo bem Já matamos quanto? Pra quando eu não consigo nem lembrar Onde veio isso aqui Pera aí Matamos C6 666 Isso mesmo FPS tá bom hein galera 80 cara Ó Tá top demais FPS cara Parece que deu uma melhorada Nessa atualização hein Deixa eu baixar aqui Deixa eu baixar aqui Bom galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Tá Deu 11 minutos de vídeo Então Considerações finais aqui Essa mudança de cor Que eu falei pra vocês É que eu tô clicando aqui Pra tentar pegar o foco Tá Melhorou Parece que o FPS Temperatura do aparelho Na atualização Parece que não melhorou Muito Tá bem parecida Apesar que já teve Piores né Pela taxa de quadros É Uma coisa que eu gostei Teve menos quebra De gráfico né De FPS Ainda está presente Mas bem menor E Parece que a atualização Foi boa pra gente Aqui No Poco F4 GT Tá Ô burra hein galera Aí sim Tem cara mais Pra cá Então pessoal Eu vou deixando o vídeo Por aqui Tá bom Fica com Deus Um abraço Tamo junto E valeu Tchau Tchau Tchau